Música Bons processos levam a resultados positivos. Se vocês tiverem bons processos, os resultados vão aparecer. Então, confiança é o bem maior. E quando você fala de segurança, é você conseguir entregar confiança. Música A diferença de sair do teu faturamento de 5 dígitos para 6, 7 dígitos, é isso aqui. É um detalhe. Música Música